A cultura de Porto Alegre lança programa com atrações turísticas para a Copa. Projeto Experiência Porto Alegre espera receber 70 mil turistas estrangeiros. Semana de luta anti-manicomial debate novo modelo de tratamento para doentes mentais. Governo do Estado amplia o orçamento da Emater para investimentos em assistência técnica e extensão rural. O presidente do Internacional garante que uma solução será encontrada em acordo com o Poder Público para a retirada dos entulhos perto do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, há menos de um mês da realização da Copa do Mundo. Giovanni Luigi participou do lançamento do projeto da Prefeitura para os turistas que virão a capital gaúcha em razão do torneio. Além de novas obras de infraestrutura, a Prefeitura da capital também vai receber os turistas com atrações de serviços e entretenimento. O projeto Território da Copa Experiência Porto Alegre foi lançado nesta manhã. Os Jogos da Copa, por exemplo, vão ser transmitidos em bairros da capital. E também foi criado um aplicativo para smartphones e tablets contendo o guia da cidade em 13 idiomas. Vamos deixar de lado o pessimismo? A Copa está aí, não tem mais a discussão, vai ter Copa, não vai ter Copa. A Copa está aí. Vamos aproveitá-la e aproveitá-la da melhor forma possível. Os torcedores terão a oportunidade de percorrer a pé um trecho de 4,5 km com uma gama de atrações entre o centro histórico e o estádio oficial da Copa, o Beira Rio. Esse visual bonito, esse acolhimento que Porto Alegre tem, que o Rio Grande do Sul tem, precisa ser nosso diferencial. Nós estamos muito apegados à parte construtiva, à parte física e nós temos muito mais para dar. Então eu acho que vem muito acalhar o momento dessa campanha para que a gente possa realmente mostrar a força que tem o povo gaúcho. Estão sendo esperados na capital durante a Copa 70 mil turistas estrangeiros, vindos até de países que não farão parte deste Mundial. Exemplo, o embaixador da China veio nos visitar, o embaixador do Qatar veio nos visitar. Quando as pessoas descobrem 100% de acerto, isso não existe em lugar nenhum. Nas Olimpíadas de Londres, por exemplo, o secretário Busato trouxe aqui o coordenador das Olimpíadas e ele relatou problemas que aconteceram lá. E se os turistas chegarem ao estádio de carro, poderão enfrentar dificuldades para estacionar. É que a retirada total dos entulhos no entorno do estádio, que ocupam 900 vagas, não será possível até o dia 22, quando o Internacional deve entregar o estádio para a FIFA. Nós estamos construindo esse caminho, não tenho essa posição exata hoje, mas eu tenho que dizer para vocês que nós ultrapassaremos também essa questão. Essa questão também será resolvida em conjunto com o Ministério Público, com a Prefeitura, com as autoridades, com o Comitê Local da FIFA e com o Internacional. A lei da reforma psiquiátrica, que está em vigor há mais de uma década no Brasil, defende o fim do isolamento do doente mental. A semana de luta antimanicomial, que acontece em todo o país, debate os avanços e a situação atual de atendimento a esse grupo de pacientes. Conforme dados do DataSus do Ministério da Saúde, em 1996, 4.703 pessoas morreram no Brasil por transtornos mentais. Este número saltou para 13.725 em 2011. Para o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, isso é um reflexo da reforma psiquiátrica que começou nos anos de 1980 e, de lá para cá, reduziu de 120 mil para 30 mil o número de leitos para internações no país. A velocidade de desativação dos leitos não foi acompanhada na mesma intensidade pela implantação desses sistemas. Aqui no Rio Grande, apesar de ter o seu estado que mais leito psiquiátrico abriu em hospital geral, tem um inconveniente. A imensa maioria dos hospitais gerais que tem leito psiquiátrico é em números de 3 ou 4. Tem mais de 30 que tem só um leito. Outro fator que para o diretor agrava ainda mais o tratamento psiquiátrico foi o aumento do número de usuários de drogas, que também são tratados nas áreas de saúde mental dos hospitais. A sociedade se deu conta que tem que resolver o problema. Então abriu as comunidades terapêuticas. Abriu através da igreja católica, dos evangélicos, dos espíritas, de outras sociedades que não religiosas. E temos mais de 200 até uns meses atrás, eram 206, onde estão internados mais de 6 mil pessoas. A data de 18 de maio foi instituída como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, movimento que começou em 1987 no país e defende o fim do confinamento para tratar problemas de saúde mental e a dependência química. Foi com este tema que este grupo fez um cortejo entre o Hospital São Pedro e o Instituto Psiquiátrico Forense. Esta luta é em prol de um novo modelo para atender os nossos pacientes doentes mentais. Que eles não sejam mais segregados em manicômios, mas que eles possam estar nas suas comunidades, junto com a sua família e lá serem acompanhados, tratados e cuidados. A diretora concorda que faltam leitos para casos como psicoses, entre outros que precisam de internação. Os dependentes químicos entram para desintoxicar e ocupam o leito de um paciente que de repente está psicótico e que precisa. Então talvez essa seja uma crítica maior. A semana da luta antimanicomial se estende até o dia 16 de maio, com ações em vários locais da cidade. A Secretaria da Saúde informa que o Estado segue as diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica. O governo aumentou o valor do incentivo para a criação de leitos destinados a doenças mentais nos hospitais gerais, o que ampliou o número de vagas. Os 182 centros de atendimento psicossocial e municípios do interior receberam mais recursos e 10 deles funcionam 24 horas. Também foram criadas 88 oficinas terapêuticas para usuários de drogas e álcool. Mais de um milhão de candidatos já se inscreveram na edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio. O balanço parcial foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. As inscrições foram abertas na última segunda-feira e podem ser feitas até o dia 23 de maio no site do Enem. A taxa custa R$ 35,00. Realizado agora há pouco a abertura oficial da 37ª Expolete da 10ª Fena Sul no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio, os eventos são realizados pela Associação de Criadores de Gado Holandês e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. A repórter Silvana Grande está em Esteio, tem mais informações. Muito boa tarde, Silvana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. E nós estamos aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a expo leite. A abertura oficial ocorreu agora há pouco com o governador Tarso Genro. É a 37ª edição desta feira que reúne produtores, que reúne criadores de gado, negociadores e todo o setor leiteiro. Nós estamos com o vice-presidente da Gado Holando, que é a Associação do Gado Holandês do Rio Grande do Sul, o José Augusto Japur. José, o que é possível encontrar aqui nessa estrutura? O que o visitante vai encontrar na expo leite deste ano? Olha, além da cadeia toda reunida, produtores de leite, genética, equipamentos, cooperativas, Esse ano se procurou atrair também o público urbano. Então vai ter uma exposição muito bonita de automóveis antigos, uma feira de gastronomia, um festival da cerveja artesanal. Além de toda a cadeia do leite, tem o esquema de vestuário, discos de vinil antigos. Então o público urbano tem que se agregar ao setor produtivo do leite e participar da feira, que está muito boa esse ano. E qual é o principal dia desta feira? O que ocorre nesse principal? Olha, está acontecendo já a exposição dos animais, mas o dia principal vai ser no sábado, que é o julgamento do gado de leite, julgamento na pista, nas várias categorias, e de noite o leilão. Um leilão muito forte, que vem pessoal do estado todo, então comercialmente sábado de noite, e sob o ponto de vista genético, sábado ao longo de todo o dia. Bom, é um tema complicado, sei que envolve uma pequena parcela, uma parcela ínfima dos produtores, dos criadores de gado, dos produtores de leite, mas não dá para deixar de falar desses escândalos da operação leite compensado. Como é que isso chega para o produtor, para o criador? Olha, é uma coisa paradoxal. O produtor pouco se envolve com isso. Ele está aqui na feira tratando, por exemplo, da melhoria genética, da fertilização in vitro, da transferência de embrião, do preço do leite, do preço da ração, da silagem, do manejo do seu gado. Então, ele não se envolve. O produtor, na verdade, essas crises todas não têm baixado o preço do leite. Não têm baixado. Agora, o que o produtor espera e confia nas autoridades, tipo o Ministério Público, a nossa polícia, o nosso Poder Judiciário, que esses fraudadores, que as medidas contra eles, tenham uma efetividade e que eles sejam punidos realmente. É o que todos nós esperamos. Então, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado. As horas. E nós ficamos por aqui. A 37ª expo leite vai até o próximo domingo, dia 18. E lembrando que a entrada é gratuita e o estacionamento também. Silvana Granja, de Esteio, para o Jornal da TVE, primeira edição. Tá certo. Obrigado, Silvana. O governo do Estado anunciou hoje, durante o início de mais uma interiorização, um aumento de mais de 100% no orçamento, melhor, de 100% no orçamento da IMATER. O investimento vai modificar o panorama de quase 500 municípios gaúchos. A autarquia é responsável por programas de extensionismo rural. Com ampliação de 116% no orçamento, a IMATER pôde investir milhões de reais em diversas ações para o desenvolvimento rural sustentável e também para a inclusão social de 250 mil famílias de agricultores, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. Todos beneficiários de políticas públicas estaduais e federais. Esta recuperação se deu em dois grandes eixos. Primeiro, a recuperação física da instituição, com ampliação da capacidade operacional, de infraestrutura, de trabalho e a recuperação de recursos humanos. Nós ampliamos a IMATER com mais de 650 novos trabalhadores, totalizando mil contratações com reposições. Para o presidente da autarquia, os recursos retiraram grande parte dos trabalhadores da pobreza, estimulando o desenvolvimento rural e a capacitação profissional. Nós temos hoje mais de 35 programas desenvolvidos pela IMATER que chegam na mão do agricultor através da extensão rural do Rio Grande do Sul, que é a IMATER. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! E aí